Inicialmente, retiramos um litro do tanque em processo. Esse um litro vai ser a nossa referência para fazer a correção se houver necessidade. Começando a análise, a gente vai então pegar 10 ml dessa amostra para fazer a articulação. E transferir para uma imagem. Após esse procedimento, a gente vai transferir 50 ml de água destilada para o Enemeyer. E efetuar a articulação com ácido clorídrico a um normal. Não esquecendo de adicionar o indicador que a fenofetaleína, algumas gotas. A titulação começa inicialmente com um volume pequeno, de ácido clorídrico. E o ponto de viragem se dá quando a coloração rosa, intensa, ficar incolor. Paramos o volume na bureta e anotamos o volume gasto. No caso, 12,5 pontos. Seria a concentração que tem na amostra do remotes. 12,5 pontos está dentro da faixa de trabalho. Então, não há necessidade de corrigir o banho. Se tivesse abaixo de 10 pontos, por exemplo, 9, nós teremos que fazer a correção do banho proporcional àquele 1 litro de produto retirado. Colocaríamos o REMOX reforço e ajustaríamos a quantidade dentro de 1 litro até chegar na ordem de 10 a 14 pontos, que é a faixa de trabalho do desplacante. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL